Esperem, 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 esperem um pouco, esperem, esperem. Parem, parem tudo. Um homem vai a um restaurante. Um homem vai a um restaurante, estão ouvindo? Ele vai ao restaurante. Ele senta e vai tomar um prato de sopa. Garçom, experimente essa sopa. E o garçom diz que tem alguma coisa errada com a sopa. Experimente a sopa, ele diz que tem alguma coisa errada. A sopa está quente demais, experimente essa sopa. O que houve? Está fria? Cadê? Eu vou experimentar aí, então. Por favor, eu vou experimentar. Cadê a colher? Me dá a colher aí. Ah, vocês não entendem de piada, merda.